Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Wacky, galera e estou trazendo hoje para vocês Nine Monkeys of Shaolin aqui no canal do Wacky, mas é o Brasil descuido Galera, esse aqui é aquele clássico, acho que todo mundo que é um pouco mais velho Que frequentou fliperama e tudo mais, é aquele clássico Briga de rua, tá? Vocês vão ver Só que ele tem um background aqui nas histórias dos Shaolins Que é muito legal, quero mostrar para vocês Isso que vai ser um vídeo mais rápido que o normal que vocês vêm para o canal Porque eu realmente quero mostrar como que a gameplay funciona Em particular, o jogo, a gameplay em si, eu gostei bastante, mas eu gostei ainda mais da história Acaba que você acaba se envolvendo, acaba que você acaba Acaba que você se envolve na história de background, tá galera? Vocês vão ver aqui Então, vamos começar a nova jogatina, eu vou começar como single player e eu vou começar no nível Wacky Far to the east lies the middle kingdom The homeland of great thinkers and incredible artists The land of mighty rivers, majestic mountains, and mysterious forests The legendary temple of South Shaolin First appeared here hundreds of years ago Its inhabitants perfected their ancient techniques for centuries Training the body, mind, and soul every day Fearless monks defended the temple From both ruthless bandits and the terrible forces of darkness But their greatest challenge was the invasion of the Wooku Pirates from the east who landed on the country's southern shore They decided to break their own rules and help Joining forces with the imperial army The monks managed to defeat the Wooku troops At the cost of many of their own lives Victorious, the monks returned to their monastery and life went All followed trouble seemingly without end Ok Do you see what happened? There were the monks The first temple that came from the south I think it's important to observe this for the history And... After that they repeled a bunch of attacks There were the bandits here And it's again in less than a month I have to find the grandfather He probably went to fight them on his own again There's a body There's a body The first battle is very easy For you to learn the movement And the styles of attack There are I'm going to take a fight You will see Now it's not so much This is a little bit of slack But on the next step After the end The types of insecure The types of attacks And the problem Come to make it Like some enemies There are enemies There are enemies With an armadura With an armature With an armature With an armature With an armature With an axe With an armature With an axe armadura como vocês podem ver, é um pouco mais chato, mais tranquilo. Conseguimos derrubar eles. Estou falando do tipo de combo para dar deslux nos inimigos de armadura, mas só funciona se ele não tiver usando arma pesada, se o inimigo de armadura tiver com arma não dá deslux. Ele vai te ensinar a tomar chá para recuperar a quantidade de vida. Isso aqui é um chazinho, aperta o número 1, ele toma, recupera a vida e é isso, tem mais um aqui em baixo. Agora ele fala que o botão do meio do mouse e você consegue dar chute para chegar mais fácil nesses caras que são como se fossem arqueiros. Eu gosto muito de matar os arqueiros quando eles brilham lá, devolver o ataque para eles. Acho que é o jeito mais eficiente. Apertei o botão errado, obviamente. Quando fica dourado o ataque, quer dizer que você tem que desviar ou fazer qualquer coisa. E aí? Beleza? tem menos 010, menos 1. Bebe um ch isso aqui é só o início da historia, daqui a pouco vai vir a história de verdade. Mata o avô dele Agora ele vem em mim Basicamente você não consegue derrubar ele Porque nem quantidade de vida ele tem Não sei se vocês repararam Posso ficar aqui pra sempre Tipo, não consigo defender Como vocês viram, ele tira mais da metade da minha vida E eventualmente ele vai te atacar E te dar o golpe final Por mais que você tente segurar É isso Eu não consigo me achar Carregou ele por alguns dias até a casa Uma das casas fortificadas Locais ali Ok, achou? Então é um básico aqui Então é um básico que meus potions foram capazes de ajudar Obrigado Meu nome é Wei Chung Meu pai foi beside me na cidade Did ele survive? Eu me desculpe 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 Quando eu ainda era um filho E meu pai me levantou O resto da minha família O resto da minha família viveu na mesma cidade O sucesso foi terrível para você, Wei Chung Nós esperaremos até que você esteja completamente curado E então decidirem o que fazer Eles não podem apenas te derrubar na rua Ok O que aconteceu ali, galera Que eles falam Basicamente o Lei Chan Que é esse cara aí Que a gente controla Ele chegou aqui nessa casa Quase que perto de morrer Aí as poções lá de um dos mestres ajudou bastante Ele conseguiu se recuperar E daí eles perguntam, né Na verdade o Lei Chan pergunta Se alguém na vila tinha sobrevivido Pergunta sobre o avô dele Os monges falam que não Que todo mundo tinha morrido E que ele era o único sobrevivente E daí os monges perguntam Se ele tinha algum lugar para ir, certo? Aí ele fala, não A única família que eu tinha Estava naquela vila, né Meus pais morreram quando eu era criança Meu avô me criou E o resto da minha família estava lá também Então foi basicamente isso que aconteceu E agora, galera Tem uma parte aqui Que é basicamente ensinando o jogo Isso aqui, galera É pra jogar em co-op, tá? Eu posso abrir aqui o jogo Na internet Pra alguém entrar e jogar junto comigo Ah, tem um mercador ali Que eu vou tampar comigo Vou passar aqui rapidinho Só pra terminar aqui Que eu quero ir pra próxima missão Pra mostrar pra vocês Isso aqui é um mercador, tá, galera? É um mercador Ele tem um navio mercante E tem mais você Ele fala algumas coisas aqui Ele vai me ensinar A usar o Ki basicamente Beleza, é só isso Tchau Ah, eu ainda não terminei Deixa eu recuperar minha barra Agora você pode praticar um pouco mais com o Yin Ou vai voltar para o Tulu Ok Ah, deixa eu voltar Eu já sei usar o meu Ki Não tem problema nenhum Não sei se vocês repararam Mas ali na... Cadê? Eu não consegui É, fica terminar assim Não sei se vocês repararam Mas na barra de vida ali Agora na parte de baixo Fica uma barra de amarela Ela é justamente pra... Pra mostrar o quanto que eu tenho Galera, aquilo ali, tá Que aconteceu Eles me mandaram pra uma missão Basicamente Eu tenho que ir buscar Algum dos monges No Templo do Sul Agora, tá Então eu vou com aquele mercador O mercador vai me levar até lá Vai junto comigo Pra buscar um dos... Um cara lá Eu vou procurar o rato Desde que nós recentemente Desenvolvamos o problema Eu vou esperar aqui para você Espera, esses são... Basicamente ele fala Ah, a gente tem um problema de rato No porão Então eu vou lá dar um jeito Aí o cara fala Velho, aquilo lá Não tem como ter problema de rato Vocês tem um monte de vinho lá Aí o mercador fala Não, são só ervas São... Ervas medicinais São remédios Coisas desse tipo Fica tranquilo Eu vou dar um jeito ali Bom, tá na cara Que ele resolveu ir tomar uma cachaça Enquanto o outro vai resolver o problema Ele acha estranho Os portões estão quebrados Ele acha estranho Que os portões estão quebrados Ok O templo foi atacado Nós temos que encontrar o Changlong Essas batalhas Quando tem muita gente É bem mais difícil Porque Basicamente Eu tenho que Tomar bastante cuidado Pra Pra não Tomar hit de ninguém Aqui Ok Ok Beleza Derrubados Com sucesso Felizmente Eu não sou muito bom Em combina Quando tem Muita gente aqui Tem muita gente Não Me atacando Só dois É bem mais fácil Aqui o dificultante Seria o arqueiro Lá em cima O cara que fica atirando Dardos Mas Como eu já sei lidar com eles Então Sempre Arma pesada E armadura Isso é complicadíssimo Beleza Eu tô usando o Ki ali Sem querer Mas vamos lá Fico aqui pra frente Tivendo que tem um tempo ali embaixo Não posso perder muito tempo Eu não posso perder muito tempo Senão eu não consigo salvar Ok Mais uma poção de vida Aqui Perder muito tempo Aqui não Ai ai Vai pra lá Menos um Filho da mãe Ok Menos dois Uma poçãozinha aqui Mais um Não achei A gente achou mais um aqui Não achei Ok Aqui pra frente Ok 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 Quando não tem armadura Galera é muito mais fácil Muito mais fácil Ok Então os caras Eles são os arqueiros Aparentemente Ok Consegui derrubar o arqueiro Eles são Menos um Menos esse Menos esse Arqueiro Tchau 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 que eu não tenho tempo a perder Tem que salvar o monge daqui A gente vai buscar Nessa área aqui Eu vou pegar esses chás aqui porque eu sei que agora tem um bosta galera Por isso que eu estou pegando esses chás aqui A voz não necessariamente é fácil A gente vai escopar isso A gente vai ficar Então eu sei que eu sei A gente vai começar Chega Que eu estou falando Onde você fala Que o que você chama Um Ops Ops agora quando tem armadura o ataque tem que ser pesado senão eles conseguem revidar o filho do bairro vou desistir porque o cara está no ataque vamos sair vamos lá mãe você é Xichanglong? é verdade, você deve ser o pescador deve ser o pescador Xiguainli me enviou e Li Haibo para te encontrar Xiguainli me enviou isso foi apenas a 1ª mas eu tenho que admitir que o seu líder apesar de lutar com a graça de um pescador ele possui força de super-human rápido, vamos ir para o pescoço antes de Li Haibo começar a compreender de novo que nós estamos desculpando esse cara aí, ele tira um sarro do líder apesar de lutar com a graça de uma garça bêbada é esse o termo que ele usa o cara tem uma força sobrenatural basicamente é isso que ele fala então ok, ganhei minha recompensa aqui essa que é a pontuação que eu consigo fazer e a história continua o cara tem um pedido o cara tem um pedido o cara tem um pedido Espera, espera! Você disse Wuku? Sim, sim. Os japoneses piratas têm desaparecido no shores do Middle Kingdom, embora o seu ataque ainda é muito frequente. Mas você tinha cruzado o Wuku cinco anos atrás. Eu pensava que minha cidade estava atacada por apenas uma banda de brigandes que dressed up como piratas para o que os atingirem. Eles já fez isso antes. Eu não me importo se é um bandido ou outra Wuku invasão. Eu quero te ajudar a lutar. Primeiro, é muito tarde para falar sobre uma invasão full-scale. Há diferentes teorias sobre o que está acontecendo, e a nossa grupo foi enviado aqui para encontrar a resposta. Segundo, se precisamos de ajuda com a pesquisa, nós vamos ter certeza de chamar para você. Fim? Eu lutar melhor do que você lutar. Sim, colar o outro. Como um simples pesquisa sabe como lutar? Staff lutar foi uma habilidade passada pela geração da minha família. E também como pesquisa. O meu pai não tinha tempo para me ensinar tudo. Mas isso foi suficiente para defender a nossa cidade de bandidos. É certamente suficiente para me ensinar todos os filhos de piratas. Eu vi ele lutar, Guenli. Sua técnica é forte, mas ele tem suficiente força e força para o outro. Eu vou dar ele isso. E também, você conhece que poucos sobrevivem com essas pesquisas como o seu. E muito assim como eu respeito nosso professor, há mais em trabalho aqui do que em fusions. E ele pode matar um pirata por ele com a moustache. O que se o pirata não tem a moustache? Eles mataram minha família e destruíram minha casa. Dê-me uma chance para se torne. Ok, basicamente ali o que aconteceu, galera, é que nós fomos, de certa forma, recrutados pelos monges para combater essa... para continuar investigando essa invasão, tá, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O jogo é bem legal. Tem uma história e também mistura lá o nosso famoso briga de rua, né? Que eu acho bem interessante. E é isso. Se vocês gostaram, deixe aqui do like, deixe nos comentários de pedir para mais episódios, mais que um prazer em ter vocês comigo. Aquele abraço do lock e até mais. Tchau, tchau.